Hoje é dia de falar de um dos principais indicadores do empreendedorismo. Então toma uma água enquanto a vinheta roda e volta com tudo pra você aprender o que é o famoso... Payback! Calma, não sofre, que hoje eu vou te explicar, assim como qualquer outro vídeo aqui que eu faço, no canal mais empreendedor do YouTube, da forma mais complicada e divertida possível pra você não sofrer. Na língua do tio Sam, ele é conhecido como Payback, mas no nosso bom e velho português ele é o tempo de retorno do investimento. Tempo de recuperação do investimento, ou seja, quanto tempo você demora pra recuperar o que você investiu pra abrir seu negócio. É aquele tempo pra que a partir de então você comece a ganhar dinheiro se tudo estiver indo bem. Vamos fazer um exemplo com a loja que o Júnior vai abrir daqui a dois meses. Primeira coisa que ele precisa fazer é colocar no papel tudo que ele precisa investir, gastar de dinheiro pra abrir o negócio dele. Todos os custos mesmo, os computadores, o custo de abertura do CNPJ, da pintura da parede, da compra do computador, enfim. Todos os custos iniciais, não os custos operacionais pra manter a operação rodando. Porque aí são custos que ele vai ter mensalmente independente da abertura. Por exemplo, a conta de luz, o salário de funcionário, isso não entra aqui, porque são custos operacionais que são custos que ele vai ter sempre. O custo do Payback é só o custo inicial de abertura. Principalmente de infraestrutura ou de abertura de empresa, de CNPJ, enfim. Custos que, sem tê-los, sua empresa jamais vai começar. E pra facilitar a nossa conta aqui, vamos pro exemplo. Vamos supor que o Júnior tenha que desembolsar 10 mil reais pra conseguir colocar essa loja operando. Pra tirar o projeto dele do papel. Esse é o custo. Mas, por outro lado, se tudo estiver indo bem, oremos. Depois de pagar imposto, pagar funcionário, pagar luz, pagar aluguel, pagar o custo do produto em si, da operação, ainda assim ele tá tendo um lucro de 2.500 reais por mês. Então, agora ficou fácil e eu vou te dar um tempinho. Em quanto tempo o Júnior vai recuperar o que ele investiu, os 10 mil reais que ele investiu na loja, pra abrir a loja? Supondo que ele mantenha esse lucro de 2.500 reais fixo, frequente, daqui pra frente. Em 4 ou em 5 meses? 4 meses, porque 4 vezes 2.500 reais, ele recupera os 10 mil reais. Tá vendo que o lucro se iguala ao lucro total acumulado até agora, se iguala ao valor investido? Esse é o payback. E a partir de então, a partir do quarto mês em frente, do quinto mês, ele vai começar a ter lucro e vai começar a embolsar, de fato, aquele dinheiro. Aí a gente pode falar que o negócio dele já recuperou o valor investido. Até então, ele só tava correndo atrás pra pagar o que ele investiu. Isso, óbvio, de uma maneira simplificada. A gente não tá considerando o valor do dinheiro no tempo, o quanto que o dinheiro, se ele tivesse investido aqueles mesmos 10 mil reais, se tivesse colocado no investimento, enfim, é como uma conta de payback simplificada, mas funciona, segue o jogo. Então, o que eu falo é, antes de abrir um negócio, senta e faz essa conta mais cuidado. A gente já falou em alguns outros vídeos aqui do canal que o papel aceita tudo. Então, se você colocar lá que vai ter 10 mil de lucro independente do que estiver acontecendo, da catástrofe no mundo, você vai ter 10 mil reais, o papel vai aceitar. Mas, na prática, não é bem assim. Então, seja realista. E agora, pra eu ter certeza que você entendeu, eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que que é melhor? Ter um payback menor ou um payback maior? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo que sobe toda semana aqui sobre empreendedorismo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho